Criada para fornecer orientação aos gestores públicos para uma correta prática administrativa durante o transcurso do período eleitoral de 2024, o documento virtual foi apresentado ao governador em exercício, Jefferson Andrade, na tarde desta terça-feira. O cartilho é importantíssimo para orientar os gestores, os servidores públicos do Estado de Sergipe ao se comportarem durante este ano, que tem restrições do ponto de vista das atividades administrativas que cada um desempenha por conta do pleito eleitoral. Nós sabemos que o pleito é municipal, mas há regramentos próprios que atingem também nós, servidores públicos, a nível estadual. Antes de se reunir com Jefferson Andrade, Carlos Pina Júnior, acompanhado do presidente da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB, Sidney Neves, fez uma explanação sobre o conteúdo da cartilha na Biblioteca Epifânio Dória. para servidores, secretários e assessorias de comunicação do Estado. A cartilha aborda conceitos essenciais, a exemplo de definição de agente público para fins eleitorais e as consequências de uso indevido da estrutura do Estado e do abuso do poder durante o período eleitoral. A cartilha resolve mais de 70% dos problemas daquelas questões mais comezinhas, as questões menores do dia a dia. As questões mais complexas, obviamente, elas necessitam de uma consulta, elas vão buscar a própria Procuradoria Geral do Estado para que oriente da melhor forma possível o gestor público. A questão que se torna fundamental nesse processo é que a iniciativa parte do governo do Estado no sentido de gerar para os próprios gestores do seu corpo técnico os elementos necessários para que já tenham as respostas imediatas para as suas dúvidas. O que é isso?